Olá pra você que acompanha o Boletim Norte em um minuto. O Brasil atingiu hoje a triste marca de 100 mil mortos por covid-19, uma das maiores tragédias da história do país. Nas últimas 24 horas, segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, foram registrados 905 óbitos. E dos mais de 3 milhões de casos de pessoas infectadas, mais da metade são de recuperados. Vários políticos e autoridades se manifestaram nas redes sociais. Já no Amazonas, foram confirmados mais de 10 óbitos pela doença, quatro ocorridos nas últimas 24 horas. O número de recuperados aqui no estado chegou a 90.148. Agora vamos falar de futebol. A Série C do Campeonato Brasileiro iniciou hoje. Na sua estreia, o Manaus FC recebeu o Vila Nova na Arena da Amazônia. Por conta da pandemia, o novo coronavírus não teve público. O jogo terminou empate, um a um. Para ficar por dentro destas e outras notícias, clique no link abaixo. Eu sou Joana Rebouças do Portal Norte de Notícias.